Vai, vai! É o dia 6 de outubro, está decidido o Fernando Coutinho ser feito e vinte do Nadir Pradão, da Piracima, se não morrer mais ainda Estamos juntos aqui É o dia 6 de outubro, o Fernando Coutinho, com apoio do nosso grupo de deputores, Paulo Coutinho Ferreira, o grande Adil Silva Paulo Coutinho